Oi, turma! Turma, o tramo indo trabalhar. Eu perdi o primeiro tempo do jogo. Eu perdi a conversa, só o ônibus está aqui atrás de mim. Valeu, eu bora, turma. Quase que eu perdi o ônibus, turma. Quase. Quase que eu perdi o ônibus. Ai, eu estou dentro do ônibus e vou perder o primeiro tempo do jogo. Complicado. Bora. Primeiro tempo do jogo, turma. Estou indo embora agora, para casa. Ai, estou dentro do ônibus, mano. Caralho. Estou perdendo o primeiro tempo do jogo. Bora. Bora chegar lá em casa no final do primeiro tempo. Tamo junto. Já, já. Vai ter pós-jogo hoje. Fica ligado. Já, já. Estou lá. Chegamos já. E já deu boa sorte. Pênalti para o São Paulo. Agora o VAR vai dar um pênalti. Deixa eu acender essa bosta, essa luz aqui. Olha lá. O Luiz Flávio de Oliveira. Milagre. Pênalti. Cartão amarelo para o jogador do Água Santa. Pênalti para o São Paulo. Boa jogada do Igor Gomes. Aí o Juan. Acho que é o Juan mesmo. Olha. Parece que não foi pênalti não. É o Reinaldo que vai bater. Vai. Pode esperar ainda. Porque já aconteceu com os próprios São Paulo. Da bola estar na marca de pênalti tudo. E o VAR chamar. Avisá-lo. Foi pênalti bosta nenhuma. Vai, Reinaldo. O Reinaldo tem proposta para sair do São Paulo. Viu, turco? Reinaldo pode estar indo para a Turquia. Ele não é pênalti. E é gol. E é 1x0. São Paulo tem alguém me chamando aqui no Mensage. Quem que é? Olha. Tem coispinha aqui também. Tá louco. Bora. Vai, São Paulo. Vamos aí. Vai. Vamos. Vai. Porra. Vai. Vai. Vai logo. Esse calor aí. Passando mal. Eu vou estar... Agora eu estou melhor. Eu melhorei. Porque agora é jogo. Tá certo? Eu melhorei. Vamos. São Paulo está jogando com os reservas. Olha lá. Moreira está jogando. Vai, gol. Gol. Porra. Vamos, porra. São Paulo. Reinaldo. King. Não. Barriga de cadeira. 1x0. Tricolor. Caralho. Vamos, porra. Chupa aí, porra. Vamos, tricolor. 1x0. São Paulo, mano. Valeu. Bom, mano. Já empatado. Já, mano. Puta que pariu. Mano, que time desgraçado, rapaz. Que time lazarento, cara. Já tomou. Já empatou o Agua Santa. Finalzinho no primeiro tempo, cara. Tomar no cu. Já empataram essa bosta, rapaz. Puta, não dá nem para comemorar esse time desgraçado, rapaz. Foda-se que tá com os reservas. Tem que ganhar essa bosta. Já empataram essa merda. Vai aí pro inferno, rapaz. Ô, eu passando mal. Vão, vontade de vomitar. Olha lá. Vai tomar no gol. Vai tomar no cu, rapaz. Que bosta, rapaz. Que merda. Pelo tempo, turma. O São Paulo tomou um empate com falha do Reinaldo. Foda-se. Que ele não erra pênalti. Beleza. Olha, mano. Dá uma tontura aqui agora. Nossa, muito calor. É, mas ele... Nas costas dele, o Jandrei parece que falhou no gol também. Se fosse o Volpi, eu já tava xingando aqui. Então, o Jandrei também, eu acho que falhou no gol. Depois, eu quero ver certinho. Parece que ele falhou no gol também. Tá certo? Então, agora tomou um empate, mano. Não interessa, quer reserva, tudo. Eu acho que tá na hora de ficar botando time em reserva. Tá na hora de achar o time. Ele pode dar uma desculpa aqui pro Poupou por causa do clássico de sábado. Mas e agora? Tem que ganhar hoje, rapaz. Com moral pra sábado, rapaz. Se perde hoje com o Água Santa, que moral que vai pra sábado. Tem que ganhar esse jogo aí, mano. Tá certo? Bora, mano. Tá empatado 1x1. Acabou o primeiro tempo. Ô, mano. Vai tomar no cu. Já começou o segundo tempo. E essa insistência nojeta que o Rogério tem com esse bosta desse Igor Gomes, rapaz. Que jogador vagabundo. Que moleque. Rui, hein? Esse Igor Gomes é um bosta, Rogério. Ô, caralho. Que insistência nojeta com esse merda de jogador, cara. Não é impressionante? Como esse cara não joga bola, esse bosta. E fica botado nesse cara. Todo jogo esse bosta de Igor Gomes, rapaz. Esse cara não acerta nada, Rogério. Vai tomar no cu também, rapaz. Ô, esse Igor Gomes é um lixo, cara. É um lixo. Ó, manda ele lá pro Esquibola. Manda ele lá pro Afeganistão, rapaz. Vem de mandar pra Ucrânia, esse bosta. 21 minutos de jogo. Acabou de um jogador do Agua Santo ser expulso. Então o São Paulo vai jogar no mínimo uns 25 minutos com um a mais. Então tem que ganhar essa bosta, cara. Ganhar essa bosta. O Rogério mudou o time aí. Botou o Sara, botou o Caleri, botou o Luciano e botou o Marquinhos. E tirou só bosta. Tirou o tal de Juan que não joga nada, é fraco. Rigoni que é uma bosta. E enganou todo mundo, senhor Rigoni. Ô, tá acontecendo alguma coisa com esse argentino aí. Que nunca mais jogou bola. Desde outubro que essa bosta de argentino faz um gol. E o Igor Gomes que é um lixo, né, mano? Senhor Igor Gomes é um lixo de jogador. É uma merda. É um biscate de jogador, senhor Igor Gomes, tá certo? Quem mais? Igor Gomes, Caleri, Juan. E tirou mais uma bosta aí. Colocou quatro bós. O Sara, Caleri, Luciano e Marquinhos. Caleri, Luciano e Marquinhos que dá pra Sara e Marquinhos mais ou menos, né? Vamos ver aí. Tá com a mais agora. Vai jogar com a mais um tempão agora. Mais que 25 minutos vai jogar. Quero ver agora, rapaz. Golaço, velho, de bicicleta. Tomando um cu. Quem fez gol? O Caleri. Que golaço. E o golaço. Que golaço, filha da puta. Golaço do São Paulo. De bicicleta, velho. Que golaço. Quem que fez, rapaz? Quem que fez o gol? Que golaço. Golaço. Não sei quem que fez o gol. Galeri. Galeri, golaço, mano. Golaço desse argentino que bate, mete gol pra caralho. Tomando com 2x1 do São Paulo. Tem que enfiar, rapaz. Não pode nem tomar gol nessa bosta aí, caralho. Golaço, porra. Tá acabando o jogo, velho. Turma, acabou. São Paulo ganhando um golaço do Caleri. 2x1, não fez mais que obrigação, hein? Mesmo com os reservas aí, entrou o titular. O São Paulo, que não jogou mais ou menos, tá certo? É importante a vitória. Porque agora dá moral pro clássico, morro bilotado. São Paulo agora pega o Corinthians. Num golaço do Caleri. O Caleri deu um toque na bola. Um golaço de bicicleta. Ó. Notícia boa, que eu gostei. Foi do volante Andréas, colorado. Andréas, ele estreou. E eu achei que mostrou o jogo, tudo. Tentando receber a bola. Importante a vitória do São Paulo. 2x1. E agora, bora pegar a galeada. Bora pegar a gambadada. E já era. Agora é o Corinthians. Bora, tricolor. 2x1, turma. 2x1, São Paulo. Venceu a água santa. 2x1, tricolor. Valeu. Turma. Parou a segunda-feira, linda. Com mais uma vitória do tricolor. O Pávio Vigilone caindo aqui, bora. Tricolor. Venceu de novo, porra. Tentando Paulo venceu agora. 2x1, água santa, mano. Venceu pro gasto. Mas vamos falar sobre algumas coisas que aconteceu nesse jogo aí. Tricolor venceu 2x1. E o Caleri, por um instante, chama o puto, chama o mudo. Ele parou a guerra. O gol que o seu Caleri fez hoje é inacreditável, rapaz. Inacreditável. Tô perdendo aqui, galera. Esquece a cabeça, não. Inacreditável o golasso do Caleri hoje. Ele parou a guerra, mano. 2x1, tricolor. 2x1, gol do Reinaldo. Gol do Caleri de bicicleta. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí. Se inscreve no canal, turma. Ativa o sininho. Taca o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho aí, turma. Deixe seu gostosinho. Deixe seu comentário. O que você achou do jogo de hoje. Tá certo, galera? São Paulo jogou hoje 2x1. E outra coisa, mano. Mano, eu passei mal dentro do Ons. Hoje vocês viram o meu react. Passei mal. Se eu tivesse passado mal com o São Paulo perdendo pro Agua Santa. Vocês iam ver só, rapaz. E eu não tomo sorrisal. Eu não tomo ele. Não tomo nada. Rapaz, eu comecei a assistir o jogo pelo celular. Eu cheguei aqui e tava 32 minutos de jogo. Eu comecei a assistir o jogo pelo celular enorme. Foi me embrulhando o estômago. Foi me dando vontade de cagar. Daí eu não sei se eu cagava na calça. Eu tive que parar de insistir, cara. Juro por Deus. Foi me dando uma tontura. Uma dor de cabeça. Aquele calor que vindo daqui, sabe? Quando o calor sobe assim, rapaz. Aquele suador. Foi me dando vontade de cagar. O ônibus. Não tem banheiro. E se você tivesse banheiro, você vai cagar. Dependendo se você tupisse a privada do banheiro do ônibus. A galera que trabalha com você ia tudo dar risada e espalhar na fábrica e falar que o louco é cagão. Foi de louco, cara. Tô sem mal mesmo, rapaz. Monta que pariu. E chega que o São Paulo me perde pro Agua Santa, fazendo eu passar mal. Vocês iam ver só, cara. O São Paulo ganhou. E o gol do Agua Santa. São Reinaldo, beleza. Parece que faz muito tempo que o Reinaldo não erra o pênalti. O Reinaldo bate o pênalti pra caralho. Os melhores batedores de pênalti no Brasil é Reinaldo e Gabigol. Não sei o que é o melhor aí. Dá pra só disputar bolso. Os dois batem pênalti pra caralho. Os caras não erram. Mas o São Reinaldo, o gol do Agua Santa foi falha dele, foi nas costas dele. E o senhor Jandrei, Jandrei. Porque se é o Volpe que toma o gol hoje, eu ia estar metendo o cacete aqui. Eu ia estar xingando o Volpe. Então eu não vi direitinho o gol. Mas eu acho que dava pro Jandrei catar a bola, mano. Acho que dava. Se fosse o Volpe, tava todo mundo xingando o Volpe. Então o senhor Jandrei, eu acho que dava. Tem que ficar esperto, Jandrei. E o senhor Reinaldo não adianta, mano. Não adianta que é tudo quanto é bola. É bola nas costas do cara, hein? Não adianta. O cara perde a bola, volta andando. O calor é infernal. O cara à noite já toma umas bolas. Você imagina segunda-feira, três horas da tarde, carnaval. Mano, se tiver essa proposta da Turquia pra ele, vende ele, mano. Vende ele. E o São Paulo tem dinheiro pra comprar um lateral aí. E vai atrás do lateral esquerdo. Vende, cara. Vende mesmo. Tá certo? Isso aí, Rogério, que insistência vagabunda com o tal de Igor Gomes, rapaz. Que insistência de bosta. Que insistência de merda que esse filho é da puta do Igor Gomes, rapaz. Vai a merda, cara. Esse cara não joga nada. Esse cara é um lixo, Rogério. Já que não pode ir pra Ucrânia, vende ele pro Afeganistão, pro Irã, pra Malásia, pro Egito, pro Congo. Vende ele pro Congo, pra Bielorússia. Caralho, olha como esse cara não pode jogar no São Paulo. Porque enquanto essa bosta estiver no São Paulo, o Rogério vai ficar escalando esse lixo de jogador. Esse cara é um lixo, cara. O Tar de Igor Gomes é uma merda, rapaz. Que bosta, cara. E o cara não aproveita a chance, rapaz. Contra o Água Santa, esse bosta não conseguiu jogar bola. Não conseguiu. Contra o Água Santa, não aproveita a oportunidade, né. O Tar de Juan também que entrou. Achei lá. O Rogério começou com os reservas, né, turma. Eu acho assim, até bom poupar pra não estourar o time que aconteceu ano passado. E ainda mais que tem clássico, sabe. Mas eu acho que já tá na hora dele começar a decidir os titulares, tá certo? Porque daí o São Paulo fez o gol com o Reinaldo. Aí empatou com a falha do Reinaldo. Eu acho que com a falha do Jandrei. E o segundo tempo, tava mal o jogo. O São Paulo jogou com mais uns 25 minutos. Aí no final, mais um do Água Santa foi expulso. Aí o Rogério tirou. O Sorrigoni é outro, hein. Sorrigoni, o que que tá acontecendo? Não tá jogando mais nada. O que que é? Enganou eu, enganou todo mundo, rapaz. Não joga mais nada esse bosta argentino? Será que o futebol dele é esse mesmo? E aquele começo, o futebol dele é ponto forte na curva. O cara não joga mais nada. O que que tá acontecendo, Rigoni? Não consegue jogar bola contra o Água Santa? Vai tomar no cu, rapaz. Não bota mais pra jogar, não. E se me dá proposta, vende essa bosta também. No cara não joga mais bola. Nunca mais jogou bola. O Rigoni não faz um gol desde outubro, rapaz. Desde outubro, esse merda de argentino não faz um gol? Tá jogando nada essa bosta? Diferente do outro, que desde quando chegou, é decisivo. O Sokaleri joga pra caralho. Ele precisa de uma bola. Hoje ele não relou o pé na bola. A hora que ele relou, ele fez o gol, rapaz. Contra a Ponte Preta, a mesma coisa. E contra a Ponte Preta, ele começou na reserva também. E hoje também, é o nove matador mesmo. Ele tem o cheiro do gol, um golaço. O Kaleri, por um instante, ele parou a guerra hoje. Se o Ponte tivesse visto o gol do Kaleri hoje, ele parou a guerra. Pelo amor de Deus. Aí o Rogério, segundo tempo, tirou os bosta. Rigoni, Igor Gomes, Juan. E o Eder? O Eder jogou mais ou menos. Aí botou Luciano, Kaleri, Marquinhos. E quem mais? Luciano, Kaleri, Marquinhos. O Andrés Colorado entrou. O cara é bom de bola. Boa estreia dele. Um volante que chega na área. Um segundo gol. Ele que desfudou de cabeça. Gostei da estreia do Andrés Colorado. Boa impressão dele. Tomara que dê certo. Ele entrou no lugar de quem, cara? Entrou mais um, mano. Entrou Luciano, Kaleri, Marquinhos. Quem que é o outro que entrou, rapaz? E o Sara. E o Sara. Aí depois eu acho que entrou o Andrés Colorado no lugar do Pablo Maia, né? Porque o Nestor ficou. Mas o Andrés Colorado é muito bom. Vai ser logo, logo titular, hein, mano? Boa impressão dele. Mas o São Paulo, aí o São Paulo achou o gol. Tava mal no jogo. Tem que ganhar. Não interessa. Tava mal não. Porque o São Paulo ganhando no jogo, ele dá moral pro Rogério conseguir fazer o trabalho, mano. Que o Rogério não pode ser mandado embora, gente. Que o Rogério quer mudar o São Paulo, cara. E hoje o Rogério não teve culpa na escalação, não, mano. Porque o Diego Costa sentiu. Igor Vinicius sentiu lá. Uns outros jogadores lá sentiu, tá certo? O Rogério não tem culpa dos caras que entram. Não joga bosta nenhuma. Só o Igor Gomes é um lixo de jogador. O Rogério tem culpa do Igor Gomes. Tem culpa e tá escalando toda hora. Pode parar de escalar esse bosta. E o Juan também, que pra mim não jogou nada. Pra mim não fez nada. Nossa Senhora, não fez nada, mano. O outro retardado lá falou que não tá vendo ninguém superior ao São Paulo. Se você for ver, mano, os times grandes mesmo ontem, o Corinthians ganhou do Red Bull Bragantino, que é um time já mais acessível. Mas o Palmeiras, com os reserva, empatou ontem, caiu de limpeza, um jogo fraco. O Flamengo, com os titulares, não conseguiu ganhar do Resende. O Atlético Mineiro veio aqui em Pousa Alegre, no time da minha cidade. E passou sufoco, ganhou roubado. Então é começo da temporada, os times grandes vão tudo passar perto. O importante é o São Paulo ter ganhado pra ir com moral sábio contra o Corinthians. Clássico, Corinthians, Morumbi vai tá lotado. É ganhar dos caras agora pra pegar moral de verde e pra ir com moral pro jogo de sábio. Tá certo? Fim das contas foi bom. O Moreira, lateral direito, rapazinho, foi bem, não achei que ele foi mal não. Não sentiu a pressão. Ele precisa acertar os cruzamentos que ele errou lá. Mas ele foi bem. Mas eu gostei muito do Andrés Colorado, turma. Gostei muito mesmo. O Miranda tá chegando o fim na carreira do Miranda, mano. Infelizmente, o Miranda... Você tá nítido, cara. É por isso que o Diego Costa tomou a posição do Miranda. O Miranda perdeu a posição pro Diego Costa, cara. A gente tem que ser justo. O Diego Costa tá indo bem. Hoje ele sentiu, não jogou. Mas o Diego Costa, hoje, é o titular da zaga do São Paulo, mano. Porque ele tá indo bem, tá certo? Mas é bom ter um zagueiro reserva, como o Miranda, que é um líder de grupo. O Rafinha, que hoje não jogou, jogou o Moreira. Então o Rogério tá na hora, eu acho que chega a hora dele parar o rodízio e fazer um time titular, tá certo? O Alisson que sentiu hoje também, que é titular absoluto do São Paulo. Mas o São Paulo jogou pro Gás. Importante vitória. Ganhando de 2x1. Ou 7x0 é 3 pontos, dá na mesa. É lógico que 7x0 dá aquela moral. Mas se ganhar também, é importante ganhar pra ir com moral pro Clássico, mano. Porque o time do Corinthians, hoje, é melhor que o São Paulo. Tá certo? O time do Corinthians, hoje, tá melhor que o São Paulo, né, gente? É melhor ir com a estreia do Vitor Pereira ainda, claro, treinador novo, sangue novo. Mas é clássico no Murubi. Faz tempo que eles não ganham. E nós vamos ganhar deles 2x0. Com a live do louco, nós vamos assistir junto. Beleza, turma? Então é importante a vitória do São Paulo hoje, mano. Bora pro momento que tamo junto, galera. Quero mandar uns abraços especiais aqui, ó. 2x1 tricolor, golaço de calé. Quero mandar um abraço especial pra essa amiga minha, a Danúbia. Um abraço, Danúbia. Ontem eu mandei um abraço pra Danúbia também. Ontem. Mas vou mandar um outro hoje de novo, que eu avisei ela. Um abraço, Danúbia. Quero mandar um abraço especial pra Danúbia e pros filhos dela. A Giovana. Giovana que eu vi pequenininha, rapaz. Giovana, filho da Danúbia, que hoje já tá uma moça, Giovana. Giovana que já tá grandona, rapaz do céu. Ó, o tempo passa, gente. Um abraço, Danúbia. Danúbia, irmã do meu parceiro, Bob, do Império da Açaí. Um melhor açaí de Pouso Alegre, eles que são donos aqui, Danúbia, amiga minha e pros filhos dela. Giovana, o Gustavo e o Vinícius. Um abraço pro Gustavo e pro Vinícius. Os filhos da Danúbia. Deve ser tudo coritiano, como o pai deles, o Lê. O pai deles também, o Lê, que é o Lê. Amigo meu também, das antigas. Abraço, Lê. Tamo junto, que é os pais. Que é o pai da Giovana, do Gustavo e do Vinícius. E um abraço especial pra Danúbia, que é a mãe dos meninos do Gustavo, do Vinícius e da Giovana. Saudações, tricolor, pra todos eles. Eles que moram no meu coração. Adoro eles. A família da Danúbia. Gente finíssima demais. A Cida, o Vanilto. A família do Lê também, que é show de bola. Valeu, tamo junto. Um abraço especial pra galera do Instagram agora, ó. A Mina da Fiel. Um abraço pra todo mundo da Mina da Fiel. Tamo junto, mano. O Breno Agostinho. Um abraço, Breno Agostinho. Saudações, tricolor. Que calor, rapaz do céu. Daniel Tricolor. Tamo junto, Daniel Tricolor. Saudações, tricolor, irmão. Ele tem canal no YouTube, galera. O Alexander Carlos Ciliano. Um abraço, Alexander. Tamo junto. O Lucas Duarte, que é amigo do Dadá Belmonte. Dadá Belmonte, que é o jogador do Água Santos, que não fez nada hoje. O Lucas Duarte, que é amigo dele, que é lá de uma cidade de Pernambuco. São alguma coisa, Belmonte. Dadá Belmonte, que parece ator de filme pornô. O nome de ator de filme pornô. O Curiosite Ball. Um abraço pra galera do Curiosite Ball. Tamo junto. O Jackson Pereira. Saudações, tricolor. Jackson Pereira. O Marcelo Silva. Salve, Marcelo Silva. Tamo junto. Galera do Pousão Mil Grau. Tamo junto, Pousão Mil Grau. O Fernando Benicazzi. Ah, o Fernando Benicazzi. Galera, do lado mais querido. O SPFC Oficial no Instagram. Um abraço, Fernando Benicazzi, que tem um projeto legal com o Rony Altieres. Do canal do SPFC Rony Altieres. Valeu. E o Flávio... Esqueci o nome dele, do Oletricolor. Acho que é o Flávio Prado, cara. Se eu não me engano. Um abraço pra eles. Um abraço pra N Clear Lofi, corintiana. Essa menina que tá lá sempre me acompanhando no Instagram. Um abraço, N Clear Lofi, corintiana. O Gustavo Peite. De Cândido Mota, São Paulo. Um abraço, Gustavo. O Pedro Henrique, corintiano. O Jean Miguel, um abraço, Jean Miguel. Galera do YouTube agora. O Paulo Roberto Costa, do Paraná. Um abraço, César Ribeiro. Tamo junto. O Alex Salles, de Capão Redondo. Saudações, tricolor, mano. A Ana Laura Beraldo, corintiana. Valeu, Ana Laura. O Gabriel Marques e o Saulo Flamenguista, de Brasília, Distrito Federal. Tamo junto, mano. O Joel Almeida, 595. Ele é de São Martinho, do Pantanal. O time dos caras, que chama São Martinho, do Pantanal. O melhor time da região. Um abraço, João Almeida. Joel Almeida, 595. O Bruno Silva. Saudações, tricolor, Bruno Silva. O Felipe Silva. Felipe Silva, que ele comentou. E a galera que não gosta que eu comente de outros clubes, principalmente no Instagram e no TikTok, que lá eu falo de outros clubes, é só fazer igual o Felipe Silva, cara. Não assiste. Pula. Se eu estiver falando aqui, às vezes, de outros clubes também, pula. Aqui, o meu carro-chefe é o São Paulo. Aqui eu falo mesmo, é do São Paulo. De vez em quando eu dou um espetáculo, mas pouca coisa de outros times. Mas no Instagram e no TikTok, eu falo muito dos outros times. E quando eu estiver falando do Corinthians, do Palmeiras, que é dos dois times que eu falo principalmente, e como eu não sou clubista, eu falo a verdade, e para vezes muitos são paulinos não gostam de ficar bravo comigo, não me xinga. Faz igual o Felipe Silva. Pula. Simplesmente isso, ele pula, ele não assiste. Valeu, Felipe Silva. Tamo junto, mano. Obrigado aí. Belo exemplo você deu, mano. O Adriano José e o Flávio do Jardim Varginha. Um abraço, galera do Jardim Varginha, o Adriano e o Flávio. O Gerson Silva, a Maria Luíza e a Marise. Um abraço. O Gerson Silva falou para a esposa, Maria Luíza, e agora não sei se a esposa dele é a Maria Luíza ou a Marise. Mas de qualquer forma, um abraço para toda a família aí. E um abraço para o Marlon. Saudações, tricolor Marlon. Valeu, turma. Então é isso. Agora, galera, é sábado clássico. O tricolor volta a jogar sábado, 4 horas da tarde, contra o Corinthians. No Morumbi, live, junto com o Louco aqui. Vamos assistir jogo junto. Beleza, turma? Então fica com Deus. Amanhã estamos de volta para falar do tricolor. Beleza? Tamo junto sempre. Fé em Deus. Fé no Pai. Beijo do Louco. Se inscreve no canal, ativa o sininho, taca o dedão no like. Eu, Batista Louco, São Paulino, Juvenal e o Burro Leco. Tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Boa terça-feira para todo mundo. Uma boa noite. Tchau.